É com muito orgulho que eu apresento os meus filhos São crianças sensíveis Delicadas Com enorme consciência social E que herdaram do pai Uma puta profissão Meu amigo pra mim conseguem Dizendo por aí que eu sou um novo mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal Vem que a bola são viados Dizendo por aí que eu sou um novo mal